Ah, muito bonito, muito bonito, cara. Não, não tô falando sobre o meu violão que eu tava procurando. Não, deixa aqui com o nome, irmão. Então, toma, vai pra nós aqui, rapaz. Cara, é gente boa e nos passou altas dicas, né? Acho que vai, com certeza, vai surgir muitos frutos aí. Mas, ó, vocês estão com um grande problema que aconteceu com pouquíssimas pessoas aqui nesse programa. Que na hora foi bom pra vocês. Na hora foi bom pra vocês, vocês ganharam o martelo de ouro, gente. Na hora que aquele martelo entrou em cena, a emoção foi a mil, a plateia levantou. Então, a expectativa em cima de quem ganhou o martelo de ouro tem que ser um negócio que realmente a plateia se inflame. De novo, eu acho que eles têm a capacidade de surpreender a gente e de trazer algo que realmente causa impacto na galera. A minha dica de hoje é pra vocês se divertirem. Sabe por quê? Vocês são pessoas que estão vindo com muita informação, estão muito preparados. O compromisso de vocês é com a boa apresentação. Esquece, esquece tudo, esquece de estar no concurso. Se divirtam, porque na pior das hipóteses, vocês vão ter feito uma bela apresentação. O Brasil vai estar vendo vocês lindos na televisão, entendeu? E aí passar pra próxima fase é só uma consequência. Esse toque que ele deu pra manter esse controle e, acima de tudo, se divertir. Porque na primeira apresentação nossa, eu confesso que a ansiedade, a adrenalina estava alta, estava muito alta. Falou! Obrigado por tudo, Alavô, está muito bem representado aqui. Obrigado, irmão. Obrigado, Alavô. 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 Alavô.